O Lelê O Lelê O Lelê Boa lá lá, pega no meu ser, pega no meu sol Lá vem Portela, confide em mim e seu altar E o altar de escola é planta, a gente faz e na rua vem cantar Portela, seu carinhoso tema é oração Para falar de quem ficou, como devoção, em nosso coração Liga lá, boa terra, seu carinhoso tema é oração Para falar de quem ficou, como devoção, em nosso coração E o altar de escola é planta, a gente faz e na rua vem cantar Assim que a vovó enche minha chamada Menino, boa na sua língua natal Menino, boa noção, não importa A noite, a tarde, a tarde, a tarde, a tarde, a tarde E se me enganar, a tarde, a tarde A canção bonita é como a flor E o tempo é corretor E ele é um poema de tempo e paz Um beijo, um bocê que não se esquece mais De rosas musicais E ele é um poema de tempo e paz Um beijo, um bocê que não se esquece mais De rosas musicais Eu não voava pra me cantar isso assim Só na hora da cena que pronturas do rio A fonte se pôr Quero dizer que entre nós tudo acabou Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada O sereno vem caindo Vai, 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 vai O meu amor está dormindo Vai, 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 vai O meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Vai, 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 vai Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor De madrugada bateram No portão Não era o dono Do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Sim, por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana Há mais uma semana Que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana que eu não deixo o meu amor Há mais uma semana que eu não deixo o meu amor Nessa onda que eu vou, olha a onda ia ia É o papo da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda ia ia É o papo da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem dizendo no pé A moça tá gingando e como tem mulher Veja todos os presentes, coisa e empolgação É o papo da onça que eu trago guardado no meu coração Nessa onda que eu vou, olha a onda ia ia É o papo da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda ia ia É o papo da onça que acabou de chegar Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Senhora, senhora dona da casa Traz seu filho pra cantar Para um rei que veio de longe Pra poder nos visitar Nessa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Diga, Lala Que beleza A pobreza que visita o portão Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, Lele, oh, Lala Pega no canse, pega no cansa Oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, 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 bebê. Segura, gente! O embalo tá bom! Nossa Senhora! Vamos, gente! Lá vem Portela, com Pixinguinha em seu altar. E o altar de escola é o samba, que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, teu carinhoso tema é oração. Pra falar de quem ficou, como devoção, em nosso coração. Todo mundo! Portela, teu carinhoso tema é oração. Pra falar de quem ficou, como devoção, em nosso coração. É Vizindim! Vizindim, 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 Vizindim. Era assim que a vovó designer chamava. Talaiá, 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 Talaiá. Eu não chorei, porque não sei chorar Nem reclamei, porque não soube reclamar Só exaltei, pernei da mão fantasia Cantei, intrudo, Zé Pereira, o rei do avô Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança e tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança e tem medo de careta Limoeiro é limoeiro, uma flor é uma flor Batuqueiro é batuqueiro, cantadora é cantador Pela inteira não me ilumina, botou de vela quer me iluminar Chuva, troça, não me molha, sereno quer me molhar Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança e tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança e tem medo de careta Vamos pra outro Em noite linda, em noite bela Viemos na avenida Recordar em passarela Nossa Senhora! Em noite linda, em noite bela Viemos na avenida Recordar em passarela O batizado será lembrado Com o salgueiro de agora Alô, Laurindo, alô, Viola Alô, Mangueira de Cartola Tempo, 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 tempo Tá roncando gente Manda nesse barulhento que tá bom Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Lê, 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 lê Quero ver as cadeiras da liga Lá, lá, lá Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Deixa dormir em paz Uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Deixa dormir em paz Uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti